Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso kimono, né? De karatê, de judô. Então, a gente vai estar fazendo essa peça aqui hoje. Olha só que linda que é essa peça. É uma peça maravilhosa. Eu fiz ano retrasado por um cliente, né? Então, é uma peça que sai bastante, né? O pessoal que gosta de judô aí, né? O pessoal que faz artes marciais, né? Gosta bastante para os pets se vestirem iguais a eles. Então, é uma peça maravilhosa, gente. Vamos estar fazendo hoje aqui no canal. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e não se inscreva. Acompanhe nas nossas redes sociais. Tem no Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Bora lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso kimono, gente. Então, bora lá. Que eu tô usando oxfordine, tá, gente? Oxfordine por quê? Porque eu quis fazer a sublimação dele, né? Aqui atrás, nas costas, tá? Então, eu tô usando oxfordine. Mas vocês podem estar usando outro tipo de tecido, tá? Eu... Só que você tem que ter a consciência que outro tipo de tecido, se tiver mais algodão do que o sintético, não vai conseguir fazer a sublimação, tá? Essa sublimação, esse desenho aqui vai pra vocês, tá bom? Pra vocês aplicar na sublimação, tá bom? Então, bora aos materiais. Vamos usar um velcro, tá? A gente não vai colocar botão na frente, mas se você quiser colocar botão, pode pôr. Eu vou pôr velcro, tá? E os moldes, né? Então, aqui a manga duas vezes, tá? Filete, né? Filete da manga e das pernas, né? Aqui dobrado, tá? Duas vezes. As costas uma vez dobrada, né? Cadê o molde das costas? Tá aqui. As costas uma vez dobrada. Aqui eu já fiz a sublimação, tá? A gola duas vezes, tá? Dobrado. Esse aqui é o filete da calça, né? Do cinto. Duas vezes dobrado. Aqui o nosso cos, uma vez dobrado. Nossa calça, uma vez dobrada. Nossa frente, duas vezes. Aqui é o nosso cinto, né? Eu cortei maior aqui porque o comprimento dava maior. E como é pra amarrar, mas você pode cortar desse tamanho, tá? Uma vez dobrado, tá? E esse aqui é o nosso filete da frente. Duas vezes. Então, bora lá. Vamos pegar as nossas costas. Vamos pegar as nossas mangas. Começar pela camisa, tá? Vamos pegar as nossas mangas. Mangas, sempre o lado que é mais comprido aqui é a frente, tá? Sempre observar isso pra não pregar errado, tá? A parte mais comprida sempre é a frente. Então, bora lá. Então, aqui nós estamos com as costas. Aqui vamos pegar a manga nas costas, ok? Bora lá. Vamos pegar a manga nas costas. Vamos pegar a frente agora. Vamos pegar a manga nas costas. O cinto eu tô usando o cetim, tá, gente? Mas o resto, tudo é oxfordine. Vamos pegar a manga aqui na frente. Vamos pegar a manga aqui na frente. Pegamos a manga, vamos pegar o nosso filete da frente. A frente da frente a gente dobra e prega aqui na frente. Vamos pegar a manga aqui na frente. Vamos pegar a manga aqui na frente. Tá assim. Vamos pegar o nosso filete aqui. Dobrar. E vamos pegar nas mangas, tá? Vamos pegar a outra manga. Vamos pegar a manga. Vamos pegar a manga aqui na frente. Vamos pegar a gola. Vamos passar a costura por tudo, deixar só embaixo, sem costurar. Vamos virar. Vamos expontar. Vamos virar. Vamos virar. Aqui a gente passa uma costura de segurança. Mede bem aqui, faz um pique. Reserva. Vamos pegar os nossos filetes do lado. Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio aqui. Esses são os filetes do cinto, tá? Mesma coisa com o outro. Vamos virar. 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 Reserva também. Vamos pegar a nossa calça. Vamos fazer, colocar a bainha da calça aqui. Vamos pegar a calça. Vamos pegar a calça. Eu esqueci de falar pra vocês, mas vocês vão usar elástico também, tá? Vocês vão usar elástico também na calça, tá? Então, aqui a gente colocou a bainha das calças, tá? A gente vai no overlock, passar o overlock aqui. Se você não tiver overlock, zigue-zague, tá? Aqui a gente também fez a camisa, né? O kimono aqui. A gente vai passar o overlock aqui pra dar acabamento, tá? E já voltamos para terminar. Se você não tiver overlock, passa a zigue-zague, tá bom? Já voltamos. Então, aqui passado o overlock aqui e aqui na calça. A gente deu uma limpeza também no overlock aqui. E agora, vamos passar elástico aqui na nossa calça, tá? Vou passar o overlock aqui. Aqui antes de passar o overlock aqui, a gente vai rebater essa costura aqui, tá? Costura aqui da calça aqui, da bainha. Mesma coisa do outro lado. E agora, aqui a gente vai passar elástico aqui, tá? Entre pernas, tá? E agora, aqui a gente vai passar o outro lado. E aqui dos lados. E aqui dos lados. E aí? 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 Passamos elástico aqui, a gente vai rebater o nosso elástico, tá? E aí? 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 önce o nosso cos, tá? bem no meio aqui. E aí? E aí? E aí? E aqui no começo do cós a gente dobra para dentro para dar acabamento e dobra ele assim. Tá? Pra dar acabamento. Deixa dobradinho aqui. Aqui, mesma coisa, tá? Dobra pra dentro. Vê certinho, se tá do mesmo tamanho de um lado ou de outro. Tá do mesmo tamanho. E vamos pregar o nosso cos aqui, tá? E agora, a gente vai pregar aqui, tá? Bora lá. E agora, a gente vai juntar aqui certinho, ó. Costura, costura, elástico com elástico e passar a costura aqui nas perninhas. Mesma coisa aqui com o outro, tá? Costura, costura, elástico com elástico aqui. Costura, costura, elástico. Costura, elástico com o outro, tá? Costura, a gente vai LGBTQ4, tá? Costura, o melhor peor tá? Costura, o melhor peor tá? Tá assim a calça, agora a gente vai deixar ela reservada pra gente passar a costura lá na overlock, tá? Vamos pegar a nossa camisa, vamos pegar o nosso leite do cinto e fechar em anel. Fizemos um anel, tá? Dos nossos filetes. E vamos pregar eles aqui, ó, tá? Que fiquem na mesma altura. Até vou medir aqui. Fiquem na mesma altura. Medimos aqui e vamos colocar os nossos filetes. Então, aqui fizemos o anel, aqui onde a gente assinalou, a gente vai passar a costura pegando aqui, tá? 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 Mesma coisa aqui. Tchau. Tchau. Assim. Vamos pegar a nossa gola. Achando o meio aqui da nossa peça, nossas costas. Achamos o meio aqui, meio da gola já está aqui. Meio com o meio aqui. E aqui a gente vem com a nossa gola. Coloca o nosso filete aqui, a pontinha aqui e vamos pegar a nossa gola. Tchau. 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 Vamos lá. Ficou assim, reserva, tá? Pra gente ir no overlock. E vamos fazer o nosso cinto agora, né? A nossa faixa preta. Tô usando setinha aqui, tá, gente? Como eu disse, eu cortei maior, porque como é pra amarrar, então, não faz mal, né? Então, tô usando setinha aqui, tá? Então, vamos preparar a nossa faixa preta. Vamos lá. 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 O certo é vocês passar, tá? Pra ficar bem certinho. E daí, é só dar acabamento, gente. Aqui a manga, né? Aqui, barra com barra. Costura debaixo do braço com costura debaixo do braço. E vim pregando aqui, dos lados, até aqui embaixo, tá? Então, bora lá. Esse é um tamanho 2. Já tá ficando bonitinho, né? Aqui também, mesma coisa, tá? Costura debaixo do braço, barra com barra. E aqui os lados. Agora eu vou até no overlock, dar limpeza aqui, né? E uma limpeza aqui embaixo, pra gente dar acabamento, tá bom? Já voltamos. Aqui já passamos overlock. Aqui também. Então, a peça que você pode fazer só a camisa, né? Só a parte de cima. Colocar um botãozinho pra tirar, né? A calça, se preferir. Então, agora, nós vamos dar o acabamento, né? Fazer a bainha, colocar o velcro e colocar a calça aqui, tá? Bora lá. Aqui, ó. A gente deu a limpeza aqui embaixo, ele já vira automático, né? Aí a gente só vai fazendo a bainha. Vai virando. Vai virando. Fizemos a bainha. Agora vamos rebater a nossa gola aqui. 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 E aí Aqui. Então, a nossa camisa ficou assim, hein? Antes de nós pregar a calça ali, nós vamos rebater aqui essa costura aqui, tá? Mesma coisa, ó, vamos... Mesma coisa que a gente fez lá na gola. Dobramos a costura pra cá, né? E vamos rebater aqui. Pronto. Agora aqui, ó, vamos pregar a nossa calça aqui. Se você quiser colocar um botãozinho aqui, você coloca um botãozinho aqui e fica show de bola. Daí você pode até te andar a calça, né? Mas eu vou colocar a calça aqui, ó. Tá vendo essa parte do cos aqui? A gente vai pregar aqui, ó. Na metade do nosso cinto aqui pra baixo, tá? Ó, metade do nosso cinto pra baixo. Ok? Aqui nessa costura aqui. Mesma coisa aqui, tá? Metade do nosso cinto pra baixo. Só o cos. Aqui tá o nosso cinto, ó. Então, a metade do nosso cinto aqui pra baixo, tá? Calça no direito, tá, gente? Assim. Agora a gente vai, ó, ficou assim. Essa calça tá aqui, tá? 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 Agora a gente vai colocar o velcro aqui pra finalizar a nossa peça. E aí Então, levo aqui a gente vai logo. Tá? Tinta. Tá? Tá? Tinta. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, gente, olha só. O nosso kimono de karatê, né? De judô. Aqui, pronto. Então, tá aqui, gente, ó. Ficou assim o nosso kimono. Olha só como que ficou, lealdade. De karatê, de judô, né? Olha só. Como eu disse, se você quiser colocar o botãozinho aqui, né? Pra colocar a calça ou tirar a calça, a hora que quiser, também dá. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é o meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Eu amo muito vocês. Lembrando que se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.